Tenho dúvidas de que a ciência que agora conta com a tão almejada vacina vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Para tanto, não devemos ouvir as vozes isoladas. Algumas, inclusive, no âmbito do Poder Judiciário, confesso que fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça, minimizando as dores desse flagel. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos.